Galera, é sério, a Alstom fornecerá 36 trens da série 9000 para as linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda. Então, essa fabricante francesa foi escolhida pela Via Mobilidade linhas 8 e 9 para suprimir a concessão com novas composições que substituirão parte da frota cedida pela CPTM. Então, quer dizer que a série 9000 vai sair da linha 11 Coral, 12 Safira e da linha 13 Jade. Vamos continuar aqui. A Alstom anunciou nesta terça-feira, dia 20, que foi escolhida pela Via Mobilidade linhas 8 e 9 como fornecedora de 36 trens. Novos trens que serão usados nas linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda na concessão de 30 anos, assinada no final de junho. A fabricante francesa revelou que as composições serão do modelo Metropolis, já que opera na CPTM, que é a série 9000. Os novos trens serão equipados com o sistema de controle de trens ATC, que é usado atualmente em ambos os ramais. A despeito de existir um projeto de conversão para o padrão CBTC. Estamos imediatamente satisfeitos com a escolha da Via Mobilidade pela Alstom para fabricar os novos trens das linhas 8 e 9, apoiando os planos do governo do estado de fornecer o transporte público seguro, confiável e eficiente para os passageiros em São Paulo. Isso reforça a posição da Alstom como provecedor de mobilidade verdadeiramente global com soluções envolvadoras que são calibradas para as necessidades de cada cliente. Acho que o meu PR, Sir Bear Kyrie, não entendo aí, diretor executivo da Alstom Brasil. Os 36 trens são produzidos na unidade da Taubaté, que está recebendo investimentos para a dobra Sua capacidade arfimou a Alstom, mais de 500 empregos diretos, são criados por conta das novas recomendas fechadas pela empresa, incluindo 22 trens para a linha 6 laranja adquiridos pela ACCIONA, linha Universidade. Substituição dos trens da série 7000 avariados. Há encomendas de 36 composições feitas pela via mobilidade seguirem que a concessionária optou por substituir dois trens da série 7000 que estão avariados e que, por contato, deveriam ser recuperados durante a fase de questionamentos sobre o edital de concessão. Foi aventada a hipótese de ampliar os números de mínimos trens de 34 para 36 unidades a fim de cobrir a laucuna criada pelas duas composições danificadas. A Alstom deverá entregar o primeiro novo trens até o 18º mês após a assinatura do contrato, ou seja, em 31 de dezembro de 2022. Essa composição deverá iniciar a operação até o final de março de 2023. Segundo o cronograma há previsto no contrato, os últimos trens da Ecomenda deverão ser entregues à via mobilidade em dezembro de 2023. A nova concessionária assumirá a operação das duas linhas da CPTM a partir do dia 26 de janeiro de 2022. Trem da série 7000 avariado que poderá ser recuperado pela via mobilidade. Como vocês podem ver, galera, esse aqui é um trem da série 7000, eu acho que deve ser o Quebec 07 ou 08, não pretendo dizer não. Então, ele está todo batido, que é daquele acidente lá de Palmeiras Barra Funda, que ele acabou colidindo com o trem da série 1700 na linha 7 Rubi. Isso ocorreu lá em 2011. É, gente. E ele está baixado há mais de 10 anos, né? Olha só, ele está coberto, ó. Esse trem que bateu na estação Palmeiras Barra Funda está coberto. Mas dá pra ver que uma parte dos vidros está todo batido. Acho que ele foi... Acho que ele... Eu acho que ele está no Pátio da Lapa. Pode ver que tem um trem da série 9500 ao lado. Mas daqui a pouco, acho que ele já está em presidente altino pra passar por reformas, né? Ele já está há mais de 10 anos parado devido àquele acidente lá de Palmeiras Barra Funda em 2011, né? Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra receber todos os vídeos novos. Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.